Bom dia, crianças do terceiro ano. Hoje nós daremos continuidade à nossa aula online. Hoje é de Geografia, está no módulo 2, capítulo 4, página 286. Então, vamos pegar o nosso caderninho, vamos pegar o nosso livro didático e vamos ficar num lugar silencioso para que nós possamos o quê? Assistir o vídeo com calma. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a importância dos serviços públicos. Vejamos aí que tem o quê? Uma menina e o quê? Vamos dizer que seja uma médica. Então, ela está ali o quê? Fazendo tipo uma avaliação nessa criança. Então, vejamos aí que esse é o quê? Não é um serviço, não é pago. Quando ele não é no setor privado, no hospital privado, ele está o quê? Um hospital público. Vejamos que nós temos nos bairros vários postos de saúde. Então, esses postos de saúde é para quê? Para atender a comunidade que está inserida nesse local. Então, esses postos de saúde, eles são o quê? Público. E nós temos que fazer o quê? Da importância e zelar por esses profissionais que estão trabalhando nessa profissão. Vejamos agora que nós estamos num momento muito delicado, que é o momento da pandemia, em que as pessoas estão mais em casa. Então, vejamos que os profissionais da saúde, eles estão se dedicando, eles estão se esforçando para quê? Para cuidar dessas pessoas que estão, o quê? Com o Covid-19. Então, eles se deslocam para o hospital público e lá esses profissionais, que são os médicos, que são os enfermeiros, que estão tudo ali em prol de quê? De cuidar daquelas pessoas, para que aquelas pessoas fiquem boas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que respeitar, nós temos que valorizar todos esses profissionais da saúde que estão em frente, lutando para quê? Para que salvem vidas. Então, esse aí é o quê? O serviço público. E agora, vejamos o que são serviços públicos. Os serviços públicos, eles são prestados a quem? A população e atende as suas necessidades, melhorando o que é a qualidade de vida de todas as pessoas, de todo o cidadão que está ali localizado em quem? Nessa comunidade. Vejamos que eu acabei de falar para vocês sobre os profissionais de saúde, que estão na rede pública, que estão o quê? Eles estão trabalhando em prol de quê? Da qualidade de vida de todas aquelas pessoas que estão ali doentes. Esses serviços, eles são pagos pela população, seja por meio de imposto ou de taxas. Olha, os impostos, todos nós, tudo que nós compramos, vocês têm que observar o cupomzinho que nós compramos, que tem lá o tanto de que é descontado em cada mercadoria, em cada objeto que nós compramos. Então, a gente dizia se são públicos, sim, porque nós não estamos ali diretamente com o dinheiro pagado, mas eles são pagos pelos nossos impostos. E nós temos que dar importância e valorizar todos esses órgãos públicos, todos esses profissionais que estão trabalhando em prol de quê? Da comunidade, em prol de quê? Da sociedade. Os serviços públicos, eles são considerados o quê? Essenciais para a população. Ou seja, sem eles, algumas necessidades básicas, eles não seriam o quê? Atendidas. Vejamos aí que eu estou voltando novamente a falar de quem? Das pessoas que estão em frente de quem? Trabalhando ali todos os dias, 24 horas. Tem pessoas que não estão conseguindo nem ver seus familiares. Por quê? Porque ele está ali trabalhando nessa pandemia, nesse Covid-19, e às vezes não pode nem ficar em casa, porque não pode ter contato com os filhos, com a família. Então, é muito delicado. Então, vamos dar importância a esses profissionais, não só agora, mas em toda a vida, porque eles trabalham o quê? Para salvar vidas, para dar uma vida de qualidade para todas as pessoas que estão ali inseridas na comunidade. Então, entre esses serviços estão o atendimento à saúde e o abastecimento de água, dentre outros. Vejamos aqui alguns exemplos. Olha aí, nós temos aqui também ainda falando sobre o quê? Sobre saúde. Olha aí, tem uma enfermeira, vamos dizer que seja uma enfermeira. Ela está ali o quê? Avaliando uma senhora e ela está fazendo o quê? Medindo a pressão. Os serviços de saúde estão disponíveis para todos, nos postos de saúde, em alguns hospitais e em unidades de atendimento emergencial. As chamadas unidades e oferecem o quê? Vacinas e medicamento para todos. Vejamos aí que nós temos de ver a campanha de vacinação. E essa campanha, elas estão onde? Nas unidades de atendimentos ou em postos mais próximos de quê? Da comunidade. Cada bairro aqui, quase quase todo bairro aqui em Sandeneis, nós temos o quê? Uma unidade de atendimento. Nós temos um posto de saúde. E lá tem quem? São as pessoas responsáveis para fazer o quê? Para atender todas aquelas pessoas que estão inseridas naquela comunidade em prol de quê? Em prol de que aquelas pessoas possam ter uma vida de qualidade com saúde. Temos o quê? Na época da campanha de vacinação, as pessoas se dirigem aos postos de saúde também mais próximos para tomar a vacina. Nós tivemos agora, alguns dias atrás, que foi a vacina da gripe em crianças e pessoas que trabalham na área de educação, pessoas idosas. Então, quem faz todo esse amparato, quem trabalha, quem faz todo esse processo são quem? São as pessoas que trabalham onde? Na saúde, quem são os enfermeiros, quem são os médicos. Vejamos aqui, serviços da educação estão disponíveis em escolas, universidades, centros municipais de educação infantil. Também conhecida como creches, oferece ensino para que as crianças, adolescentes, jovens e adultos adquirem o quê? Diferentes conhecimentos. Olha, outro serviço também que é por lei, que toda criança tem o quê? Uma educação de qualidade, que é responsabilidade do governo, o governo federal, do governo estadual, municipal, oferecer o quê? Educação gratuita e de qualidade para quê? Para as pessoas. Quando eu falo assim, pessoas são crianças, jovens, adultos, vejamos aí que nós temos exemplos de quê? Nós temos aqui escolas públicas, nós temos Terezinha Lopes, nós temos várias escolas públicas. Nós temos a creche Antônio José, nós temos a creche Mãe Preta. Então, todas essas creches, todos esses nomes que eu falei, eles são o quê? São serviços públicos. Mas também, gente, não é totalmente por por quê? Porque nós pagamos o quê? Os nossos impostos. E para vocês saberem que os nossos impostos aqui do nosso país é um dos impostos mais caros que temos, é o imposto do Brasil, das taxas mais caras. Então, todos nós, quando compramos algum produto, um lanche, um objeto, o quê que acontece? Vejamos que lá no cuponzinho de nota fiscal tem lá quanto é que você paga de imposto. E é bom você fazer essa observação, porque muitas das vezes você estuda numa rede pública e você diz, ah, eu não vou estudar na escola pública porque ela é pública, ela não é de boa qualidade. Não, não. Nós temos que valorizar, nós temos que respeitar esses profissionais também que trabalham na área da educação, que são os professores, que são os coordenadores, que são os supervisores. e eles estão ali. Para quê? Para que todos nós temos o quê? Uma educação de qualidade. Escola pública também vem através de quê? Nas taxas de impostos que nós pagamos. Então, criança, a escola pública é o quê? De importância para todas as pessoas. É por lei que nós temos que ter saúde e educação de qualidade. Aqui, outros serviços públicos. Os serviços de transporte público, eles possibilitam o quê? O deslocamento das pessoas por diversos bairros. Até mesmo para os municípios vizinhos, parte das pessoas utiliza o transporte para quê? Para se deslocar de um lugar para o outro, até seus serviços. Escola, dentre outros. Vejamos aí que nós falamos, quando nós tivemos a aula de meio de transporte, que o ônibus, né? Ele é o meio de transporte público mais utilizado. Que ele pode transportar até 70 pessoas. Mas isso vem muito mais. Por quê? Porque são... Nessa comunidade, vamos dizer, na comunidade, tem mais pessoas que não têm o quê? Transporte privado. Então, eles necessitam desse transporte público. Para quê? Para ir para o serviço, para retornar para as suas casas, para ir para um lazer, para ir para a escola. E como ele não tem o meio de transporte privado, então, eles utilizam o quê? O transporte público. E também é de grande importância também nós termos o quê? Um transporte para que nós possamos nos deslocar de um lugar para o outro. Os serviços de segurança pública são prestados pelo policiamento, que tem o compromisso de vigiar, fiscalizar e punir aqueles que se descumprem as leis. Dessa maneira, visa de manter o quê? A segurança de todas as pessoas. Vejamos aqui que nós estamos falando o quê? De segurança. E que essa pessoa que estuda para se formar e para prestar esse tipo de serviço, hoje está muito difícil nós, dizer assim, de acreditar que eles são mesmo segurança. porque está acontecendo tanta coisa que nós mesmos não sabemos nem em quem confiar. Então, eles... Vejamos aí que nós estamos olhando o jornal, muitas notícias tristes de pessoas que são policiais, que pegam, matam as pessoas sem dó e fica por isso mesmo. Então, está muito difícil. O serviço de segurança também é polém. E todo cidadão brasileiro, todo cidadão maranhense, nós temos, por leite, nós temos o quê? Persegurança pública. E que são prestados por quem? Por policiais, policiamento, que tem o compromisso de vigiar e fiscalizar. Mas não é o que nós estamos vendo na atualidade. A distribuição de energia elétrica possibilita pessoas utilizar diversos tipos de quê? De aparelhos elétricos e eletrônicos. A energia elétrica é distribuída tanto para o uso doméstico, como para os comércios, indústria e para a iluminação das ruas. Nós pagamos também taxa de iluminação pública. Olha, tanto nós pagamos a energia que consumimos nas nossas casas e também pagamos o quê? Taxa de iluminação das ruas. Vejamos aí que muitas das ruas, tem pessoas que pagam por essa taxa, mas que não tem nenhum tipo de iluminação pública, está tudo escuro, nenhum tipo de iluminação. Vejamos aqui outro serviço público, que é a distribuição de água encanada e tratada. A coleta de resíduos sólidos, como por exemplo, lixo, a coleta de esgoto e a limpeza pública. São serviços de saneamento básico, que devem atender as moradias de quem? Do município. A gente vê que nós temos aqui, nós temos a coleta de lixo. Temos o caminhão, que passa toda semana, tem os dias que ele passa em cada rua. Então, tem nós que temos que ter o compromisso, a responsabilidade de fazer a coleta do lixo da nossa casa, colocar no dia da coleta, para que essas pessoas que trabalham, que são os garins, que trabalham na coleta do lixo, na limpeza das ruas, passarem e levarem. Mas agora, a questão de saneamento básico, nós não temos aqui no nosso município. Vejamos aí que está aí, tudo aberto os esgotos, nós não temos nenhum esgoto aí para dizer assim que está coberto, que esse esgoto, ele vai cair em canal correto. Não, nós não temos. Então, em vez de, nós temos aqui, pessoas que fazem a coleta de lixo, mas saneamento básico, nós não temos. Então, o que nós vimos na nossa aula de hoje? Serviços públicos. Então, o que nós temos em dizer assim, sobre serviço público? que nós temos que valorizar todos os profissionais que trabalham, tanto na área da coleta do lixo, como na área da educação, como na segurança, como na saúde. Nós temos aqui que respeitar e que cada um faça cumprir com suas obrigações, de acordo com a lei, sem passar por cima de ninguém, como são as pessoas que trabalham na segurança, que estão agindo sem piedade, saindo matando as pessoas, se passando até mesmo por bandidos. E está difícil mesmo nós acreditarmos que nós temos as pessoas que trabalham na nossa segurança, que ficam vigiando. É muito difícil, mas nós temos que acreditar. Então, na aula de hoje que nós tivemos, foi falando sobre serviços públicos. História. Nossa agenda de hoje é responder as páginas 287, 291, 292, 93 e a revisão.